Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Claudio Gamer Oficial na área trazendo pra vocês mais um vídeo e mais uma adição sensacional, essa Scania 113 Vietn 1.49, pessoal sensacional, eu testei ela, ela tem várias opções de sons de motor, original, Diretão 1 e Diretão 2, mas esse Diretão 1 pra mim foi o melhor, eu já vou falar porque que eu curti mais esse, mas desde já agradeço demais sua presença, desde já eu convido você a se inscrever com a gente justamente pra isso, né pessoal, pra não perder a novidade do mundo do Eurotruck, beleza? Aqui você não perde as novidades do mundo do Eurotruck, você se inscrevendo aqui no canal do tio Claudio, você deixando o likezão e você acionando o sininho, você fica bem informado, tudo que sai do mundo do Eurotruck, beleza? Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso vídeo. Pessoal, Scania 113, atualizado 1.49, ela também funciona em versões anteriores, façam os seus testes, lá na Steam tem informações pra você saber até que versão você pode tá utilizando, se eu não me engano, a partir de 1.46, se eu não me engano, mas aí vocês dão uma olhadinha lá, mod via Steam, ó, vamos andar um pouquinho aqui no interiorzão aqui, ó, ó, vamos lá, mostrando aqui pra vocês, ó, eu gostei desse daqui porque ela tem o paint, ó, 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 na passada de marcha, os outros não tem, então eu achei mais da hora esse daqui, justamente por causa do somzão que ela tem aqui do paint na turbina, meus queridos! então aí o tio Claudio sempre procurando, né, trazer pra vocês as novidades, eu sempre estou pesquisando tudo que tá saindo, mapas, caminhões, ônibus, ainda mais quando a mudança de versão de jogo, então por isso que eu peço o seu apoio pra nos fortalecer com o seu like, é importante demais você não esquecer, eu sei que às vezes acontece, deixa o like, se você puder compartilhar também o nosso canal com o seu amigo, com o seu primo, com o seu tio, com o menino da escola, com o amigo do trabalho, ó, tem um canal de um amigo lá, se inscreve lá, vamos lá dar força, eu também agradeço, e claro, você fica bem informado aqui, a gente tá trazendo bastante mod, tanto que no nosso descritivo tem outros mods, tem nossa playlist também, legal, né, galerinha, e essa scanner você pode jogar lá 113 ou 143, olha que coisa mais linda, 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 ah, você que tá com a capuzina aqui, aqui ó, ó, a buzinona aqui ó, o lugar de buzinar tá soltando, configurou errado aqui, mas beleza, ó, show, né pessoal, show demais, deixa eu mostrar então ela aqui na loja pra vocês, rapidinho, só pra vocês verem as opções que vocês tem pra poder tá jogando e se divertindo, é, tem essa outra scanner aqui que a gente trouxe, tá, também tá aí no descritivo, é também da quality 3D, também é o mod Steam e é muito, bom, vamos lá, vamos mostrar os principais aqui pra vocês, tá, aqui é o único, tá, galera, aqui é o chassi, opção 2 aqui, beleza, e aqui que eu falei pra vocês, ó, estou utilizando esse aqui, ó, som direto, você pode usar o original e o diretão 2, para 113, para 143, quer ver, na hora que eu clicar aqui, ó, já muda pra 143, você também tem as opções, som original, som direto e diretão 2, aí você escolhe, opções de transmissões, interiorzão dela é único, beleza, aqui você vai escolher a faixa e aqui você vai definir a cor, você escolhe a faixa e escolhe a cor, chique, né pessoal, beleza, acessórios, há várias opções de climatizadores, aí você escolhe, o defletor completo é aqui, três opções de buzinas, navio, trem, corneta, buzina, sei lá, Stork, aí você escolhe, mas o mais legal também é as realistas aqui, ó, bem, ó, realista aqui, anteno, né, realista, show, eu gosto demais também que ela tem aqui a opção, é, duas opções de escape, principalmente que traz aqui essa fumaça, que não é um exagero, é bem bacaninha, é, você tem a opção da escada cromada, aí você escolhe a B, pô, qual que você quer, aí com vocês, eu não mostrei lá porque a gente tá com a carga, pessoal, mas tem aqui a opção também do Gardan animado, que nem aquela outra scanner que eu trouxe, ela tem a opção também da hélice, tá, aqui na frente, às vezes você tem que chegar bem com a câmera pra enxergar ou pôr uma câmera zero, beleza, opções da placa, é, opções aqui, tem várias opções de para-choque, mas o mais da hora é esse que já fica com as milhas, né, aqui é o, a baliza, legal, né, é, isso o filme também no vidro, galera, ó, ah, você troca aqui, tem aquele funcionário trabalhador esforçado, lavando, é, lavando, lavando, reparo-se e aguardando, ele é animado, né, tá ligado, é, se você colocar e for andar com o caminhão, ela vai ficar arrastando, então, é, vou colocar, vou fazer uma foto, vou fazer uma brincadeira, opções do, para-lamas, aqui você tem opções dos lameirinhos curtos e aqui embaixo um lameiro longo, tá, duas opções vizinhas preto ou alguma, ou aquele outro ali, é, legal, legal, tem mais foto de, pra, 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 aqui dentro também você vai ter opção do personagem animado, os mesmos que tem no, naquela outra que eu trouxe pra vocês, tá, então você vai ter essa opção, são as mesmas, meus queridos, aqui é acessórios, você pode pôr seu GPS aqui, ó, celular, aí você tá, tá, mas é tudo tranquilo, tá, pessoal, aqui é mais acessórios, 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 opções de volante, tá, pra vocês aí, acessórios, acessórios, acho que no mais eu já mostrei tudo, né, se faltou uma coisa aqui, aqui tem adesivo, corujinha, tá, e você pode definir, você pode, tá, com corujinha, acho que eu não lembro, coloquei no meu, é, mas beleza, de boa, show de bola, né, tá aí, pessoal, escaninha top demais, deixa eu ver se eu coloquei o corujinha, que é curioso, que não, hein, acho que não, é, às vezes esquece, deixa eu ver, eu coloquei, eu não liguei, né, ah, coloquei, olha aí, moleque, ah, vai ver, né, ah, braba aí, bom, pessoal, opa, Cardoso TV, olha, entrou aí, no finalzinho aí do nosso vídeo, acabamos, estamos ganhando uma inscrição, e se eu não tô enganado, é o nosso inscrito 15 mil, é, tava faltando um pra 15 mil, obrigado, Cardoso TV, olha, se você tiver vendo esse vídeo, Cardoso, comenta aí, obrigado pela sua inscrição, meu querido, seja muito bem-vindo, pessoal, muito obrigado, faça que nem o Cardoso, se inscreve aqui no canal, assina o sininho, deixa o like e compartilha, forte abraço, fiquem com Deus, nessa próxima live, o vídeo, e fiquem ligadões aí, que tem mais vídeo, tem mais live, tem muita coisa bacana, isso aí é uma novidade, eu trago pra vocês e eu fui!